Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, e pelas famigeradas plataformas digitais. Comigo, ela, Mari Verdam, bom dia. Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia para a nossa audiência. E esse vocabulário mais aguçado, conte para mim, famigeradas. Sim, são as plataformas digitais. Olha, então vamos aos destaques do nosso telejornal de hoje, trabalhadores e estudantes da cidade de Andradina e Castilho, que dependem do ônibus para vir trabalhar aqui em Três Lagoas, reclamam da superlotação e também dos atrasos. Vê se pode, vê se pode, trabalhadores e estudantes, depende do ônibus interestadual para vir trabalhar e estudar, o que acontece? Atraso. Não tem. Está lotado. Está quebrado. Está quebrado. Pneu careca. Gente, preocupante. É, situação preocupante. Ainda hoje, vamos acompanhar também o início das obras do DEC lá na Lagoa Maior, mais um atrativo, né, para deixar a Lagoa mais turística que a Prefeitura está realizando. Olha, e hoje é terça-feira, é dia de A Casa Sua, hoje a gente vai conversar a respeito de Lipedema, que é uma doença crônica que afeta principalmente mulheres. Importante. Quem vem? Vem a doutora Keila Basso, na verdade ela é nutre e vai estar, né, falando para a gente como que funciona, tratamento e tudo mais. Importantíssimo. Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. O Hospital Auxiliadora realiza primeiro leilão beneficente em prol da saúde pública aqui de Três Lagoas. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco queremos falar de furtos. Loja na área central é roubada, invadida e furtada por ladrão no final da noite, quase começo de madrugada aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes dessa ação que mobilizou a polícia militar na área central. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouco eu trago uma reportagem a respeito da cobertura de esgoto em Três Lagoas. Olha, e além de informação, nós queremos também a sua participação. Muito bem, facebook.com.jpnews.ms Por lá, curtir, por lá, comentar e compartilhar à vontade. Ô delícia, compartilhe à vontade para nós sabermos aí, para nós não, para vocês levarem aí o TVC Agora aos seus amigos, tá bom? Comente também o bairro onde você está nos acompanhando, a cidade que está nos assistindo, não é mesmo? Exato. Aproveita já para mandar um beijo, para mandar um abraço, para mandar um recado. Fique à vontade para interagir conosco. Se você tem algum amigo que está fazendo aniversário hoje, pode comentar lá também na nossa rede social, mandar um feliz aniversário, mandar uma foto com ele. Inclusive, hoje, falando em aniversário de amigo, é aniversário da minha querida Ana Paro, que completa mais um ano de vida. Aqui fica meu beijo para você. Parabéns, que Deus te abençoe muito, muito sucesso, muito amor, muito dinheiro para você também, que você seja muito feliz e continue fazendo pessoas felizes ao seu lado. Exatamente, ao seu redor, né? E radiante a sua alegria. Exato. 3509-7500. Nosso WhatsApp. Sabe o que é isso? Nossa central de? Prêmios. O WhatsApp ficou no passado. Isso aqui é uma central de prêmios, onde você manda a mensagem, olha, está concorrendo a prêmios. Nesta semana, na promoção Família é Tudo, você vai concorrer a par de ingressos, né? Para o Aqualíndia. Olha aí, o maior parque aquático aqui do interior do Oeste Paulista, Leste Sumatogrossense, onde você vai poder levar aí alguém tão especial para passar o dia nas águas termais. Gente, e para participar é muito fácil, tá? Você que está chegando agora, basta salvar aí no seu WhatsApp, no seu telefone, esse WhatsApp, que é aqui do Grupo RCN, e mandar a palavra a tudo. Tudo. Pronto, feito isso, você já está participando, você pode concorrer aí a um par de ingressos e ir com a família, né? Alguém da sua família, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo, por que não? Né, seu crush, que ainda nem... Crush. Assim, fica paquerando ainda, não é nem namorado ainda, mas você pode ir também, e olha, água estar mais, tá? Não tem problema nenhum, se fala, Mari, mas de manhã está meio fresquinho. Não, dá para você aproveitar o parque. Inclusive, nesse final de semana, tem festa por lá. E você vai? Estou querendo. Olha lá. Esse tô querendo não engana mais ninguém, não Por quê? Esse tô querendo já fui, já está lá Siga a roupa Mari Verdam e arrasta pra cima que você vai ver a bonita lá na festa Amém, quero estar A gente falou que é festa, a gente tem que festejar mesmo, né? O que você acha? Eu acho que eu tenho que pagar minhas contas Muito bem, senhoras e senhores Então, além da promoção família, tudo... Ah, detalhe, hein? Sexta-feira agora é o último sorteio da seletiva do mês de junho Da promoção a casa dos sonhos Exatamente Na promoção a casa dos sonhos, você vai até uma loja participante Faz a sua compra, faz o que você tem que fazer lá Escaneia o QR Code no ato do pagamento E vai preencher uma ficha digital Ninguém vai te entregar nada Lire o seu celular Já está nessa promoção Mais de 200 mil em prêmios Uma casa zerada Com energia solar da Ener3 E com a internet por um ano de grátis Da onde? DMS Fibra Na faixa Tá antenada No Vasco da Gama Exato Tá certo? Então, bora participar E vamos, dona Mari? Vamos! TVC agora? Está no ar Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velutex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto Essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Arraiá das Lojas G A festa mais animada do ano chegou Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 Fantasia junina vestido infantil do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial para você Uma promoção imperdível todos os dias da semana É isso mesmo, cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IBS Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Nesta terça-feira a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 18 graus E a máxima para hoje é de 33 graus Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para ver as imagens que o nosso querido repórter cinematográfico Alfredo Neto fez para a gente do tempo aqui em Três Lagoas Imagem diretamente do centrão da nossa cidade Céu aberto, sem nuvens, o Alfredo está até dando um zoom aqui para pegar a lua que está até no dia aqui com a gente Então essas são as imagens, olha o sol também maravilhoso Inverno, tempo seco, sem previsão de chuva Mas o tempo fica muito bonito, céu muito azul aqui em Três Lagoas Mas a realidade você sabe, sem possibilidade de chuva Chuva zero aqui para a nossa Três Lagoas Mas segundo o clima tempo, na semana que vem as temperaturas devem cair em Três Lagoas sim Olha aí gente, será que vem? Tem chance para chegar aqui no domingo, na segunda e na terça-feira Vamos aguardar porque tudo isso pode mudar até que segunda-feira que vem chega Mas enquanto não chega, vamos saber como que fica a temperatura para amanhã Amanhã, quarta-feira, vamos saber como que fica Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara Olha só, Três Lagoas mínima de 19, máxima de 32 Brasilândia é tudo igual, mínima de 19, máxima de 32 Água Clara mínima de 17, máxima de 31 graus Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos saber aqui no nosso painel De 18 graus e máxima de 32 Paranaíba mínima de 16, máxima de 32 Inocência mínima por lá e de 18 e máxima de 31 graus Israel Espíndola Muito bem, dona Mari Agora vamos falar aí de desenvolvimento de uma cidade que faz parte do princípio da redução de desigualdade Os investimentos em pontos mais críticos da questão econômica social E um levantamento realizado pelo governo do estado aponta quais são os principais pontos a serem melhorados pelo poder público municipal e estadual Confira na reportagem do Emerson William Uma jovem mãe de dois filhos que não quer ser identificada precisou interromper os estudos para se dedicar à criação das crianças Sem concluir o ensino médio, ela tem tentado uma posição no mercado de trabalho, mas o cenário tem sido desanimador Não consegui trabalhar nenhuma vez depois que eu tive meu primeiro filho Tentei em umas épocas, mas não era muito difícil, mas pra mim com quem deixar e coisa E também quando você entrega o currículo eles perguntam já, você tem filho? Aí você fala que tem e eles perguntam de disponibilidade de horário, você vai ter como? É bem mais difícil Quando você já tem um filho e ainda você é nova e ainda tem um filho é mais difícil Aí as pessoas sempre acham, ah, tá em casa, não tá fazendo nada, só cuidando das crianças Aí eu quero mais por isso mesmo, pra ter outra vida, não ser essa só de mãe e de dona de casa Assim como no caso desta mãe, muitas jovens menores de 18 anos têm passado pela mesma situação em Três Lagoas O que chama a atenção De acordo com o relatório da vulnerabilidade social em Mato Grosso do Sul A gravidez precoce é o principal problema socioeconômico do município O resultado preliminar aponta que 22% das meninas adolescentes já são mães ou estão grávidas Para a secretária de assistência social de Três Lagoas, Daiane Matheus, a situação é alarmante Enquanto assistência social, nós fazemos um trabalho de orientação Tanto as famílias, quanto as próprias adolescentes Acredito também que junto à secretaria de educação Onde essas adolescentes estão ainda inseridas na fase escolar E a saúde também que faz aí campanhas Principalmente com distribuição e oferta de anticoncepcionais Camisinhas Então assim, a gente sempre tem falado sobre isso Mas é um número que ainda é alarmante e é preocupante Porque é uma criança cuidando de outra criança Então assim, a nossa preocupação agora é buscar essas adolescentes Porque às vezes a gente tem um acesso à informação Mas a gente não absorve a informação Uma coisa é o saber que tem anticoncepcional e que tem métodos contraceptivos Outra coisa é o saber que tem como usar para saber como evitar essa gravidez precoce O levantamento foi realizado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos Que dividiu as avaliações em três eixos Infraestrutura, capital humano e renda e trabalho Dos quais resultaram a média do índice geral Três Lagoas se encontra em uma situação de média vulnerabilidade Como explica o superintendente de dados, Leandro Sauer Da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, a Segem Três Lagoas tem um índice de vulnerabilidade social igual a 0,33 O que indica média vulnerabilidade E esse indicador, ele é fruto da média do indicador nas três dimensões consideradas Na dimensão infraestrutura urbana, Três Lagoas tem um índice de 0,27 Indicando baixa vulnerabilidade No indicador de capital humano que envolve essa parte de saúde, Três Lagoas tem uma alta vulnerabilidade Igual a 0,46 E no quesito renda e trabalho, o valor obtido para Três Lagoas foi 0,26 Conforme o estudo, além da gravidez precoce, Três Lagoas tem como principais desafios O número de mães-chefes de família que recebem meio salário mínimo per capita E a quantidade de chefes de família com baixa escolaridade, que chegam a 20% O número de jovens em empregos enfermais, que atinge 16% desta população E o número de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, que não frequentam a escola Chegando a marca de 14% Para a secretária Daiane Matheus, os problemas apontados serão combatidos Com maior efetividade dos serviços assistenciais que já estão sendo realizados Eu acho que a gente não precisa criar mais nada Eu acho que a gente tem que fomentar, implementar o que a gente já faz hoje E quando você tem um direcionamento dos bairros, dos números A gente tem um setor de vigilância que vem fazendo esse traçado de informações Fazendo os apontamentos aonde tem mais acesso a serviços Aonde tem mais vítimas de violência Aonde tem mais público idoso Aonde tem mais público adolescente Então a gente traça isso, os números no mapa Para dar o direcionamento aonde o nosso planejamento será feito E aonde a gente vai concentrar energias em relação a algum serviço Eu acredito que para a gente sanar isso é através da informação Mas da informação para gerar um conhecimento E usar esse conhecimento Então eu acredito que vai ser muito em relação a informação nos nossos serviços Em contrapartida, outros índices foram apontados como positivos para o município Apenas 1% da população com baixa escolaridade está em empregos informais Quase 99% dos três laguenses se encontram empregados E 94% das casas têm serviço de coleta de lixo regularmente 92% da população é alfabetizada E 90% das residências têm cobertura da rede de água e esgoto Para a secretária, o investimento em infraestrutura reflete na qualidade de vida dos mais vulneráveis Quando a gente começa a ver essa estrutura e esse acesso neste serviço As famílias começam a ter uma melhora também Então por isso que a gente fala O município tem que ter esse olhar de desenvolvimento social Desenvolvimento econômico e desenvolvimento de estrutura física E a gente vem acompanhando que algumas coisas têm avançado E aí a gente sente, lógico, com a população que a gente está atendendo ali diretamente Infelizmente, não é mesmo? Mari Verda O recado é para você conhecer a Sete Farma Porque a sua saúde e a sua comodidade Por lá são prioridades, é isso mesmo A entrega, gente, mais rápida da cidade Garantindo que você receba todos os seus medicamentos No conforto da sua casa E claro, sem demoras Além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado Pois eles sabem o que cada cliente merece Aquela atenção única E também nós contamos com três lojas completas Em locais estratégicos na cidade A Sete Farma está sempre próxima de você Para melhor te atender E pode confiar na qualidade dos produtos, viu? E também na eficiência de todo o serviço Peça já o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar Sete Farma, estamos aqui para cuidar de você e da sua família Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade Israel Espíndola Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande A capital do estado de Mato Grosso do Sul Com o pessoal da Sete Farma Ah, vamos... Ah tá, mudança de planos Nós vamos agora ao vivo Lá para a Câmara Municipal Onde está a Ana Cristina Porque hoje é terça-feira É dia de sessão Ana, o que foi falta hoje aí pela manhã? Bom dia Pois é Israel, estamos aqui acompanhando mais uma sessão da Câmara Municipal A sessão hoje foi rápida Porque foi uma sessão exclusiva para a Câmara votar um parecer do Tribunal de Contas Em relação à prestação de contas da administração municipal Ainda da gestão da ex-prefeita Márcia Moura Referente ao ano de 2015 Após analisar e fazer a aprovação desse parecer do Tribunal de Contas Alguns vereadores usaram a tribuna da Câmara para apresentar suas indicações Para comentar alguns assuntos E um dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje foi a questão da saúde Principalmente em relação ao atendimento que tem sido realizado porta aberta No Hospital Auxiliador Bem como o atendimento na UPA Alguns vereadores defendendo a construção de mais uma UPA aqui em Três Lagos Como a gente já tem falado bastante sobre esse assunto Para desafogar a unidade 24 horas atual A UPA ali do bairro Vila Carioca Mas alguns vereadores entendem que a partir de agora Com esse novo atendimento sendo oferecido no Hospital Auxiliadora Deve melhorar um pouco o atendimento para a população Que busca esse serviço aí porta aberta Então foi um dos principais assuntos aí debatidos Essa questão da saúde aqui em Três Lagos Outros vereadores falaram aí sobre outros assuntos Mas foi uma sessão rápida por conta de ser exclusivamente Para votar esse parecer do Tribunal de Contas Lembrando que a reprise acontece logo mais às 19 horas Aqui pela TVC E amanhã no RCN Notícias a gente traz mais detalhes a respeito da sessão de hoje Eu volto aos estúdios com você Obrigado Ana Então tá aí então amanhã no RCN Notícias Você acompanha tudo o que aconteceu na Câmara Municipal Mari Verdam Você sabia que aqui em Três Lagos você pode realizar o seu sonho com Casas Aleia? Exatamente, você pode E a Bianca tem um recadinho para vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim falar um pouco aqui do empreendimento Aleia Um condomínio fechado com casas não geminadas aqui em Três Lagoas Ali no bairro Real Parque Contamos com subsídios do governo Então a gente tá aí hoje com desconto de até 78 mil reais Juntando subsídios do governo Também com bônus moradia pelo estado do Mato Grosso do Sul Venham aproveitar essa oportunidade Entrada facilitada E nesse mês de Dia das Mães A gente vai ter alguns sorteios especiais Para aproveitar essa data especial também Viu só? Então corre, não perde tempo Rua João Carrato, número 333 Aqui em Três Lagoas Vai lá conhecer, bate um papo E eu tenho certeza que você não sai de lá Sem pelo menos ter o seu projeto em mãos Da sua Casa dos Sonhos E por falar em Casa dos Sonhos Casas Aleia também faz parte da nossa promoção A Casa dos Sonhos Então você já pensou comprar a sua casa E ainda ganhar outra para colocar de aluguel? Pois é, só na Casas Aleia Aqui em Três Lagoas Israel Espíndola Muito bem, dona Mari Verdam Obrigado por você trazer esse recado Importantíssimo para nós Facilidade lá da Casas Aleia Agora sim Vamos dar um pulo até Campo Grande Nos estúdios da CBN Emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação Hoje eu converso com o Matheus Adriano Que traz o panorama dos incêndios lá no Pantanal Da queimada, né? Que gera preocupação E a situação se agrava a cada dia Comigo aqui na tela Matheus Adriano Ao vivo Direto dos estúdios da CBN Tudo pronto aí, direção? Um pouquinho Vamos aguardar então Matheus Adriano Se colocar lá Na posição Para trazer para a gente A situação Lá no Corumbá A gente acompanha aí De perto De perto Porque aqui Na oeste do estado E aí a gente tem que estar trazendo Todos esses Esse panorama E agora? Tudo pronto? Caramba! Que dificuldade, meu amigo! Vamos fazer o seguinte então Vamos para o intervalo No próximo bloco Tem pulseira de prata E aí assim a gente vai falando Dos casos de polícia E aí quando der tudo certo A gente coloca Campo Grande Não saia daí Eu volto já Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 E as Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria Skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações Pelo três nove Dezenove Onze zero zero Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção Eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até cinquenta e três mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato Três 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 Em Três Lagoas Fale conosco Nove nove três Dezoito Quarenta setenta e três Aleia Casa com seus sonhos No mês dos namorados O amor está no ar No Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial Para você Uma promoção Imperdível Todos os dias Da semana É isso mesmo Cada dia Uma oferta Diferente Para você se apaixonar Ainda mais Pelo IBS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato Duzentos e oito Centro Instituto Visão Solidária Mais barato Que ótica Confira o regulamento Arraia das lojas G A festa mais animada Do ano Chegou Chapéu Diversos modelos A partir de nove Noventa e nove Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só quarenta e nove Noventa e nove Moldura junina Para fotos Apenas cinquenta e quatro E noventa e nove Parcele suas compras Em doze vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraia de ofertas Lojas G A gigante Do seu lar Quem ama Cuida Por isso nós Da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até cinco dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda Hospital de Amor De Campo Grande As festas chegaram E o dinheiro acabou A semana da grana Voltou Por apenas 10 reais O MSCAP está sorteando 130 mil reais Só no quarto sorteio E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 30 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 130 mil E só mesmo 130 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Agora está na hora O TVC agora Está na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Muito bem De volta com o TVC agora Neste quadro Pulseira de Prata Que traz as ocorrências policiais Nas últimas 24 horas Uma conveniência Pegou fogo Neste final de semana E a dona Que havia aberto O local Há pouco tempo Para ganhar Independência Financeira Né Aí acabou Tendo que amargar Em ver O seu ganha-pão Destruído Pelo fogo Que não teve piedade O repórter Alfredo Neto E o repórter Cinematográfico Max Silva Foram até O bairro Jardim Das Oliveiras E conversaram Com essa comerciante Que após o susto Tenta limpar O que sobrou Do comércio Para ver O que pode fazer Agora para frente Confira O trabalho De uma vida O sonho Para um futuro melhor Assim São muitos Que sonham Em abrir Um próprio Comércio Um negócio Onde possa ganhar O seu próprio lucro Ser o seu próprio patrão Infelizmente Alguns desses sonhos Acabam parando No meio do caminho Por conta de coisas Adversas À suas vontades Desta forma No domingo Uma comerciante Acabou Tendo seus sonhos Parados Por conta De um incêndio Que teria começado Em um freezer Que ficava Nessa parede Que após Um curto circuito Acabou Se alastrando Tomando conta De todo o comércio E causando Um prejuízo Superior A 50 mil reais E agora Fica para Esta empresária Tentar se reconstruir Com a ajuda De familiares E amigos Beatriz Depois da surpresa Desagradável Que é Chegar e ver O sonho De uma vida Destruída Por conta do fogo Como está Este trabalho De reconstrução Cara É uma missão Impossível Que me mantém De pé É Deus É Deus Minha família E meus amigos Como foi Na madrugada De domingo Quando você recebeu A informação Desse incêndio Como que Que se deu Esse incêndio Conta um pouco Para a gente Como foi Essa informação Chegar Ver a situação E como está sendo O trabalho De reconstrução O coração Partido É que é nosso Ganha-pão Tanto meu Quanto da minha Mãe Do meu filho Meus irmãos Eu sou mãe solteira Também sozinha E é como se Tivesse desabado O meu chão Na hora que eu recebi A notícia Na hora que eu acordei Sete horas Para trabalhar Olhei meu celular Com aquelas ligações Aquelas chamadas Todo mundo Bia Está pegando fogo Está pegando fogo Aí eu desabei Eu desabei Entrei para o banheiro Para tomar banho Desabando Estou desabando Até agora Mas estou de pé Estou de pé Estou tentando Já não estava fácil Já estava difícil Para a gente manter Já estava pensando Até em vender Agora acontece isso Eu não consigo tirar o nada E o que indica Que o corpo de bombeiros Conseguiu levantar Que teria sido Um curto circuito Que teria causado Esse Curto Na geladeira Começou na geladeira E subiu para a fiação Aí pegou na fiação inteira Aí foi para o forro Passou para outra geladeira Passou para outra geladeira Deu PT na geladeira E forro e fiação Um prejuízo É um prejuízo grande Para quem já não estava bem É imenso Para mim Não cabe no meu bolso Eu sem ajuda Que eu estou pedindo A ajuda do pessoal De todo mundo Eu não sei o que eu faria Eu acho que eu Beatriz Para quem está em casa Quem está nos assistindo E deseja ajudar Qual PIX Que a pessoa pode Fazer a doação Ou pode entrar em contato Com você Para perguntar O que pode ajudar O que for Meu número Meu contato Meu celular Ele é meu PIX E para entrar em contato Comigo também 67 992 991 Desculpa 07 4296 Que coisa né gente A pessoa Dá um duro Busca aí De todas as alternativas Fazer ali um dinheirinho Ganha pão E acaba perdendo tudo Para o fogo Foi o que eu disse ontem Cuidado você aí Que gosta de colocar Tudo na mesma tomada Para dar uma sobrecarga Na rede elétrica Daqui para ali E por falar em incêndio Agora sim Vamos até Campo Grande Para saber a situação Das queimadas Lá no Pantanal Matheus Adriano Bom dia O destaque por favor Pois é Estamos sem Hoje Parece Campo Grande Hoje não é para entrar mesmo né Estamos sem o áudio Lá da CBN Campo Grande Mas a realidade É o seguinte Vou pôr vocês a par De que a queimada Realmente Ela está Preocupando O governador Já decretou O estado De emergência Para Corumbá E demais E demais municípios Para o Fibra Com o Fibra De queimadas E o Fibra 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 correncia policial? Porque uma loja de departamento foi alvo de criminosos, de ladrões, no final da noite de segunda-feira, lá na área central, onde um criminoso teria arrombado a porta e furtado os celulares do local. Há notícias e informações deste caso, Alfredo Neto. Olá, Israel. Na noite desta segunda-feira, por volta de 23 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer no cruzamento da rua Oscar Guimarães com a avenida de Vogado Rosário Congro, aonde um ladrão teria invadido uma loja de departamentos e partido ali para o ataque, feito um verdadeiro limpa. De acordo com as informações, o homem teria arrombado a porta dos fundos e entrado no local aonde ele vasculhou o escritório e também o balcão da loja de departamento, subtraindo celulares e vestuário. Ainda não se sabe o que foi levado, já que o mesmo passou alguns minutos dentro da loja e fez um verdadeiro limpa. A polícia militar foi chamada pela empresa de segurança, que cuida do local, mas ao chegar no local, tanto segurança quanto os policiais militares, o suspeito já havia se evadido. Foi feito buscas nas casas em volta, já que havia algumas casas fechadas para a locação, mas o suspeito não foi localizado. Posteriormente, a polícia militar foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por invasão e também dano e furto. E agora a polícia civil vai investigar o caso. Até o momento, não tivemos a informação do que foi subtraído, mas nas imagens é possível ver que o suspeito entrou sem camiseta no local e saiu vestindo uma blusa de frio, além do boné que ele já trajava no momento da ação criminosa. Infelizmente, os comerciantes voltam a se preocupar com a onda de furtos que possa voltar caso alguns criminosos que foram presos por conta desse delito sejam postos em liberdade novamente. Muito bem, Alfredo. Obrigado por ter trazido aí as notícias, as ocorrências policiais das últimas 24 horas. O incêndio na conveniência, agora essa loja de departamento na área central. Você conhece, eu sei que você conhece. Você viu as imagens ali monitoradas, inclusive. Mesmo assim, a bandidagem perdeu a vergonha na cara. Não tá nem aí se tá sendo filmado, não tá nem aí. Essa onda de furto, que coisa, né, gente? Por favor, dona bonita. Tudo bom? Tá lá com a cabeça, não sei aonde, não é mesmo? Não, estava aqui aguardando você fazer o seu comentário. Sabe onde que a Mari Verdana tava com a cabeça? Lá no Aqualinda. Ah, menino. E como que não fica? Se você... Plena terça-feira. Falou que vai ter festa. Um final de semana, pronto. E um Aqualinda, pronto. Ai, ai, ai. Quer ir junto? Mas olha, eu queria. Então, ó, 3509-7500. Exatamente. 3509-7500. Porque, nessa semana, nós teremos o sorteio de um par de ingressos da promoção Família Tudo lá pro Aqualinda. Exato. É um final de semana que dá pra você aproveitar, fazer coisas diferentes. E se você vai levar uma criança, deixa até registrado na memória, né, da criançada aí que vai aproveitar, vai curtir esse dia. Então, ó, parte de tempo não. 3509-7500. Manda a palavra Tudo, quem sabe você é o sortudo ou a sortuda. Muito bem. Então, nessa semana, nós iremos fazer aí esse sorteio do par de ingressos. Mas não desanima, não. No decorrer aí do ano, tem muitos prêmios e presentes pra você nessa promoção Família Tudo. Uma forma de demonstrar todo o seu carinho pra pessoas tão especiais na nossa vida. Então, pra concorrer, mande a palavra Tudo, 3509-7500. Tá bom? A gente tava falando de festa, você tava falando de festa e festa no final de semana. Enfim, se você tiver uma festa junina aí, né, tiver dois convites sobrando também, sorteia aí o Israel. Sabia, eu sabia. Você vai, não vai, amigo? Hum... Se você sortear eu e o Israel, nós vamos. Porque, olha, quentão, milho, vinho quente... Espetinho. Ai, nossa senhora, gente. Pamonha, pipoca... Sorteia, gente. Se você tiver, tá? Já tomou um firmífugo? Esse ano, não. É bom. Eu acho que esse ano eu não tomei. É bom. Ah, amigo. Facebook.com, JP News, MS, Facebook.com, Cultura, TVC. Vamos lá? Vamos saber quem está conosco... Convosco! Nas redes sociais. Convosco! Ó, o Grigório Oliveira mandando bom dia, tudo bem? Bom dia, Grigório. Seja bem-vindo, Grigório. Marinalva Alves mandando bom dia e Deus abençoe vocês. Um beijo, amém. Estou aqui no Pará assistindo vocês. No Pará, Marinalva, olha... Tomando o tacacá. Beijo pra você. Eu tenho uma amiga... Marinalva, nós temos aqui o PH, que é do Pará, o tacacá também é do Pará. Não, o tacacá não é comida, não. É o tacacá mesmo, é o nome dele, o Sidney. É, ele veio do Pará. Que maravilha. Muito obrigada pela audiência direto do Pará, viu? Ficamos muito felizes. E dele, Pai Sandu. Olha aí. Temos também a Leoniva Rosa mandando um emoji aqui pra gente. Beijo. E também curtindo a nossa programação. Ô, PH, Marinalva é sua parente? Tudo isso no JP News. Não. Muito bem. Eu pensei que fosse amiga do seu pai lá. Olha o Silvério também, ó. Tem mais gente aí. Um bom dia a todos. A Fátima Oliveira mandando bom dia. Flavinha. Oi, Mar Israel. Sou Flavinha. Beijo. E queria tanto ganhar um sorteio do Parque Aquático. Flavinha. Flavinha. 3-5-0-9-7-5-0-0. Salva aí no celular da mamãe. Aí você escreve tudo e manda pra esse WhatsApp que você já vai estar concorrendo. Isso. Boa sorte, tá? Boa sorte pra você. Pode. Tem mais gente ainda aí, ó. Simone e Lúcio, que é a Flavinha também mandando aqui os gatinhos. Já mandou o zap. O coelhinho. Já mandei lá no zap tudo. Muito obrigada, Flavinha. A Maria Santos mandando bom dia. Israel e Mari, um abençoado dia pra vocês. Beijo. Muito obrigada, Maria. Agora sim, vamos lá pro Cultura. Cultura TVC. A Edna Oliveira, bom dia, lindos. Beijo, linda. Maravilhosa. A Sueli Fernandes também mandando um bom dia. A Josiane Lopes, ela e o Joaquim lá, bom dia. O Alexandre Garcia, lá do Paranapungá. A Gelinda Tosta, bom dia a todos vocês da TVC. Beijo. Beijo, dona Gelinda. A Roseli Bernardes também mandando um bom dia. O Roberto de Silva Nascimento, bom dia. E ele manda um abraço pra minha família. Mando? Cadê o nome da família? Não tem? Depois manda o nome da família. Família do Roberto de Silva Nascimento. Por favor, vem aqui dar um abraço. Exatamente. Eu tô vendo aqui o comentário da Regina Santos. Vem aqui. Família do Roberto de Silva Nascimento. Beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Abraço. Beijo, abraço. Tá dado. Muito obrigada pela audiência. Vamos lá com a Regina Santos. Bom dia, Mari e Israel. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Obrigado. Por estar aqui com a gente na nossa live. Acabou. Pois é. Por enquanto. Por enquanto. Se você ainda não comentou ou chegou agora, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Pode ir lá comentar lá que a gente já volta a ler novamente os comentários no Facebook. Tá bom? Rápido intervalo. Tomar uma água. A gente volta com mais TVC Agora. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo AIC. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-184073. Aleia Casa com seus Sonhos. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Arraiá das lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia junina vestido infantil do P ao GG. Só R$ 49,99. Moldura junina para fotos apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. E aí? Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. TVC Agora Muito bem, de volta com o TVC Agora, desta terça-feira, 25 de junho de 2024. Veja a situação. Três Lagoas é uma cidade que atrai empresas, que atrai indústria e, com isso, precisa de mão de obra. Três Lagoas, temos um polo da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. Temos Universidade Particular e isso atrai estudantes de outros municípios, não só do interior do nosso estado, mas como também de pessoas que moram nas cidades vizinhas do interior paulista. Tudo natural. Aí tem uma empresa que ganha a concessão para oferecer o transporte interestadual desses municípios para a nossa cidade. O problema é que esse serviço deixa a desejar e coloca a vida de pessoas em risco. Entenda na reportagem. As imagens foram feitas em um dia comum e revela a situação em que moradores de Andradina e Castilho, ambas no interior paulista, precisam enfrentar para vir para Três Lagoas trabalhar ou estudar. A empresa que faz essa linha é a Expresso Adamantina, mas nos últimos meses vem deixada a desejar o serviço, principalmente no itinerário Andradina Três Lagoas. Além da superlotação, as pessoas reclamam da falta de manutenção dos veículos, que estão em situação bem precária. A Márcia Gat mora em Andradina e relata o que tem enfrentado diariamente. Eu trabalho em Três Lagoas como garçonete e dependo da aviação expressa Adamantina todos os dias, durante seis dias na semana. E a situação está muito precária com os horários. E ônibus superlotado, quase todos os dias os ônibus quebram, furam pneus. A universitária Carolina Nascimento, que também mora em Andradina, depende do transporte para vir estudar, pela manhã e no final do dia para retornar para sua cidade. Ela também sofre com o descaso da empresa. E tendo que ficar horas no ponto de ônibus, esperando, já que a empresa diminuiu o número de veículos que faz o itinerário. Estou, ultimamente, tendo que esperar algumas horas para conseguir retornar até a minha casa, por conta que retiraram muitos horários da tarde, né? Quando a gente conversa, eles alegam que, por conta de alguns funcionários, houve algumas demissões. E também por conta da condição do ônibus, eles estão tendo dificuldades e, por isso, cortaram alguns horários. De acordo com os usuários, a situação vem se agravando desde o início do ano. Falta de motorista e a manutenção nos veículos. Enquanto isso, as passagens seguem sendo vendidas normalmente aqui na rodoviária de Três Lagoas. No site da empresa, as passagens são comercializadas por R$ 16,33, com dois horários para Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a empresa pelo 0800, que está disponível no site, para saber se irão aumentar a frota que faz o itinerário e sobre as condições de manutenção da frota. Mas a resposta sempre era a mesma. Enquanto isso, as pessoas que precisam vir para Três Lagoas enfrentam o perigo de viajar em ônibus super lotado. Como explica Laudeci, que mora em Castilho. Está terrível. É desumano a gente vir no ônibus na situação que a gente está vindo. É um em cima do outro. Não tem como. Se você tirar um pé do lugar, quando você voltar a ser o pé, não tem como você colocar o pé de volta. Você não acha mais lugar de tanta gente que tem. Tem vezes que está vindo 10, eu cheguei a contar 12 pessoas ali onde o motorista fica ali, nos bancos da frente ali, antes da catraca. Então, assim, ajudem a gente, sabe? Porque a gente não está sendo tratado como ser humano. A gente está sendo tratada, a aviação diamantina está tratando a gente como bicho. No estado paulista, a empresa Expresso Adamantina enfrenta um processo judicial que pode comprometer ainda mais a vinda dessas pessoas para Três Lagoas. Uma empresa entrou na justiça contra o recurso da Agência de Transporte do Estado de São Paulo que regula os transportes no interior paulista. A empresa tenta reverter uma decisão de 13 de junho de 2024 que suspendeu o chamamento público para convocar companhias de ônibus interessadas em operar 50 linhas intermunicipais que foram devolvidas pela Rápido Linense, Viação Adamantina de Transportes e a Expresso Adamantina. As 50 linhas em questão, segundo o Artesp, atendem por dia 34 mil pessoas em 120 cidades, como Adamantina, Ilha Solteira, Dracena, Araçatuba, Bauru, Jaú, Pirajuí, Andradina, Tupã e Castilho. A nossa equipe de reportagem também pediu explicação para a Agência de Regulação de Transporte Terrestre do Estado de São Paulo, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição. Enquanto isso, a população de Andradina e de Castilho, que depende do ônibus para vir para Três Lagoas, continuam passando por transtornos. A situação realmente está crítica, sem horários, final de semana também não tem, ônibus quebrado, motorista sobrecarregado, não vamos esquecer aí dos nossos motoristas que têm se esforçado aí, mas realmente a situação está bem crítica, sem horário, lotação, já tentamos comunicação com a empresa, mas infelizmente a gente não está conseguindo nenhum retorno aí para o pessoal trabalhar, estudar aqui na nossa cidade de Três Lagoas. Que coisa, né? Foi o que eu disse. Um polo como Três Lagoas atrai a mão de obra. Pessoas que moram no entorno precisam se deslocar, precisam de transporte. E a situação vai se agravar ainda mais, porque a notícia que nós obtemos não são notícias oficiais, mas a empresa pode suspender o serviço de vez. Aí que eu quero. Enquanto isso, nossa equipe de reportagem continua acompanhando aí esse desenrolar. Mari Verdan. More em um dos bairros com o maior desenvolvimento em Três Lagoas. Você pode garantir o seu lote a partir de 360 metros quadrados pronto para construir lá no loteamento OT. Seja para morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro. Próximo de comércio, serviços e tudo o que você e a sua família precisam. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados pronto para construir com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o nosso stand de vendas que fica no supermercado Tomé 2 ou você pode também entrar em contato através do WhatsApp. A Prefeitura iniciou a construção de um deck, uma passarela sobre a Lagoa Maior. As obras devem ser concluídas até o final deste ano. Confira. Foi dado pontapé inicial para a construção de um deck que promete deixar ainda mais atrativo a Lagoa Maior, cartão postal da cidade e local tão admirado pelos moradores e por quem vem de fora. É o caso do aposentado Sebastião da Silva, que há cinco anos deixou Cacilândia para morar em Três Lagoas e sempre está caminhando na Lagoa Maior e diz que quanto mais atrativos, melhora. Está certo. Nossa cidade, graças a Deus, está prodiguindo, produzindo mais coisas para o povo ver. E isso é uma coisa boa. Eu vim aqui, achei diferente. Eu ia para Campo Grande, mudar para Campo Grande. Aposentei eu e a mulher, agora moro em Campo Grande. Aí vim aqui, cheguei aqui, gostei, medicina adiantada. Então, quanto mais serviços fizer aqui, melhor para nós. O deck proporcionará um espaço adicional de contemplação da Lagoa Maior para que as pessoas possam desfrutar da natureza e das belezas do principal cartão postal da cidade, como as aves e as capivaras que habitam o local. O secretário de infraestrutura detalha a estrutura da obra. Olha, o deck, a sua extensão é em torno de 120 metros linear, né? É um braço que adentra dentro da Lagoa, onde ele tem, seriam ali mais três, digamos assim, três acessos, né? Para que as pessoas possam transitar sem criar, digamos assim, aglomerações, né? Sempre visando segurança, ele vai ter corrimão, né? Ele vai ter imobiliário, vai ter banco, vai ter iluminação. Então, assim, foi projetado pensando na comodidade, no lazer e no bem-estar das pessoas que foram utilizá-lo. A empresa NRD Construções venceu a licitação pelo valor de R$ 1,8 milhão para a execução das obras. O prazo de conclusão é de 120 dias. A empresa NRD tem sede em Campo Grande e, segundo a secretaria, a empreiteira tem experiência nesse tipo de construção. A expectativa é de que as obras fiquem prontas até novembro deste ano, embora o prazo de vigência do contrato é de 210 dias a partir da assinatura dos documentos. A engenheira agrônoma Eunice Vazk destaca que a obra pode ser um atrativo a mais, porém entende que é preciso cuidar do que já existe no entorno da Lagoa. Eu acho o seguinte, dependendo da forma que ela vai ser cuidada, ela pode ser até uma coisa boa, tá? Se ela não for vistoriada, cuidada, com a devida manutenção, eu acho que vai ser mais um problema para o redor da Lagoa. Por quê? Porque eu acho assim, eu caminho aqui de vez em quando, né? E eu acho que a Lagoa está muito largada, sabe? Acho que falta uma atenção maior para a Lagoa, tá? Com relação à sujeira, com relação de pista danificada. Então, assim, vamos começar uma coisa nova, sendo que tem uma coisa que existe e que não recebe a devida manutenção. A pista está precisando de uma manutenção. Com certeza, muitos lugares por aí, dependendo do horário que a gente caminha, é muito perigoso, ela está bem danificada. O secretário de infraestrutura disse que, além do DEC, o projeto de restauração para a Lagoa Maior prevê, inclusive, melhorias na pista de caminhada. A gente fala em revitalizar ela, seria o quê? A troca de todo o mobiliário, a troca da iluminação, né? Sabemos hoje que a iluminação lá está um pouco precária, né? Que a gente precisa fazer várias e várias melhorias, mas quando a gente fala em projeto de revitalização, é compreendendo todos esses itens. Desde a parte de iluminação, mobiliário, pista, né? Então, seria um conjunto que vem agregar e trazer um lazer para a população. E, realmente, fica muito bonito e atrativo para a nossa cidade. Vale lembrar que, Três Lagoas não pode focar apenas em um setor industrial, tem que pensar no lado turístico também. E nada melhor que o nosso cartão postal ficar aí bem apresentável, não é mesmo? Mari Verdano. Você já conhece o Instituto Visão Solidária? Olha, além de ser mais barato que ótica, cada dia da semana tem uma promoção para você. E eu já faço o convite para você ir até lá, conhecer a loja, porque são mais de 2 mil modelos em óculos, tanto de grau quanto de sol. E olha só esse recado. Olá, o Instituto Visão Solidária está com promoção o mês todo para você. Por exemplo, na segunda-feira, fazendo qualquer lente conosco, você ganha gratuito tratamento antirreflexo. Na quarta-feira, as nossas armações estão com 50% óculos. Quinta-feira, acima de R$ 400, você ganha um óculos de sol. Instituto Visão Solidária. Estamos localizados na rua João Carrato, 208 no centro. Mais barato que ótica, é só aqui no Instituto Visão Solidária. Olha, eu já vou passar o WhatsApp para você anotar, viu? 679-9319-5450. De repente você está aí na correria, não consegue ir até lá, manda uma mensagem, tira suas dúvidas, porque a equipe é sempre pronta para atender você. Muito bem, dona Mari, dados do IBGE mostram que em Três Lagos houve um crescimento de domicílios com acesso à cobertura de esgoto. O município é o segundo do estado com maior percentual de moradias com esses serviços. Confira. De acordo com o último censo do IBGE, referente ao ano de 2022 e divulgado no início deste ano, 80,40% das residências em Três Lagoas dispõem da cobertura da rede coletora de esgoto. O município perde apenas para a cidade de São Gabriel do Oeste, que tem 82,85% de cobertura. Nos últimos 15 anos, de acordo com o gerente regional da Sanessu, Adilson Bahia, houve um crescimento significativo no número de domicílios com esse tipo de infraestrutura. Nos últimos 15, 20 anos, o mais importante quando a gente fala sobre esgotamento sanitário, que é gerido pela empresa Sanessu, é que todo o esgoto coletado da Sanessu é 100% tratado, conforme a legislação vigente, todo o esgoto é tratado para depois ser lançado no corpo hídrico. Essa é a importância da empresa do Mato Grosso do Sul em relação ao esgotamento sanitário. Porque se você for ver a realidade de outros estados do Brasil, muito esgoto que é coletado é lançado in natura no corpo hídrico. E Sanessu é 100% tratado, conforme as premissas das legislações vigentes, para depois ser lançado no corpo hídrico, até para evitar a contaminação dos corpos hídricos. Um dos pontos considerados importantes pelo gerente é em relação ao planejamento para a execução das obras de esgoto, já que no passado o asfalto era danificado com corte para a instalação da rede. Desde quando eu assumi a gerência aqui em 2016, e ele assumiu em 2017, isso foi uma premissa do prefeito Guerreiro e hoje também é do nosso governador Hiddle. Todo local que está sendo feito pavimentação com drenagem ou sem drenagem e recapiamento é colocada em infraestrutura de água e esgoto. Então, todos esses locais a gente deixa a infraestrutura para evitar o transtorno, ter que ir lá cortar, fazer uma ligação nova de água ou de esgoto. Então, a gente faz um trabalho em parceria maciçamente com o secretário de obra, com o Asmar. Todas as obras estão muito bem alinhadas, inclusive na Vila Aro, que vai sair um trecho de pavimentação, estamos colocando a infraestrutura de água e esgoto para depois vir a pavimentação. O executivo já fez a drenagem e está aguardando a Sanessu colocar água e esgoto em todo esse trecho para depois executar a pavimentação. A Sanessu investe atualmente na construção da terceira estação de tratamento de esgoto. Segundo o gerente regional da empresa, são mais de 50 milhões de reais em investimentos nesta área. Também, já na perspectiva de atender o crescimento do município, que a tendência é crescer da rua Azurias Ribeiro, sentido ao município de Selvíria. Essas obras estão em torno de investimentos de 57 milhões. E hoje, o que está em execução está em torno de 25 milhões de reais, essas obras de água e esgoto que estão em andamento. Então, além da ETE, estamos também atualmente com a obra de esgoto na região da Vila Aro e depois vamos fazer o bairro Montanini, que são os grandes vazios que ainda faltam das obras de esgoto que estão em execução. De acordo com o gerente regional da Sanessu, Três Lagos tem quase 50 mil ligações de esgoto e já passou dos 90% de cobertura de esgoto, percentual maior se comparado aos 80% divulgados pelo IBGE referente ao censo de 2022 e já atingiu a universalização. O município de Três Lagos, conforme a GEMES, a nossa agência reguladora, já está universalizado esgoto, porque o esgoto tem que estar acima de 90%. A água tem que ser acima de 95% e o esgoto 90%. Então, Três Lagos já está universalizado, tanto água como esgoto. Que bom, né, que Três Lagos tem todos esses serviços, né, de esgoto e continue ampliando. Lembrando, gente, que esgoto é questão de saúde pública. Aqui, Natan, vem pra cá porque sexta-feira, Dona Mari Verdana, você fica com a cabeça lá no mundo da lua, da Aqualinda? Não. A Mari Verdana já vendo o look que ela está já planejando pra ir na festa do Aqualinda. Não, mas você sabe que o look é bem tranquilo, né, é isso que eu falo. Você vai na Aqualinda, você precisa de uma roupa de banho, você não precisa de maquiar, você não precisa de sapato novo. Então, assim, você precisa no máximo de um biquíni, uma toalha e um protetor solar. Pronto. Sabe de nada, né, Inocente? Quem vê a mulher falando, é só um biquíni e coisa, sai de banho. Não sabe de nada, né, Inocente? É, como é que eu vou de salto na Aqualinda? É uma saída de banho novo. Ah, é, é verdade. Uma toalha nova, um óculos de sol novo, entendeu? Um chapéu novo, porque, né, precisa fazer as fotos, precisa disso também. É só um biquíni. Vai lá ver a fatura pra você ver isso. Vai só um biquíni. E um copo também pra gente tomar aquele, né, aquele suco. Mas eu quero dizer, não desta promoção, que a gente vai sortear o ingresso, mas tô falando do último sorteio da seletiva do mês de junho. Você tá preparado? Você já comprou nas empresas parceiras? Porque, olha, gente, é uma casa. Ok, uma casa já é ótimo você ganhar, né? Quem já imaginou ganhar uma casa? Mas ela não vem sozinha, não. Ela vem com 200 mil em prêmios. É uma casa mobiliada, que vai ter cama, guarda-roupa, TV, fogão, geladeira. E, além de tudo isso, ainda vem com energia. Sofá. Sofá, pra você sentar lá e assistir o TVC. Eu adivinho o que eu vou fazer com o sofá velho, cheio de gato. Não vem, não. Isso, vai, tá vendo, né? Você vê um sofá cheio de gato por aí, foi Israel que soltou lá na frente de casa. Eu vou pegar o meu sofá, vou encher de gatinho. Sabe os gatinhos, assim, que os gatinhos que acabam de nascer? Vou colocar tudo dentro do sofá. Vou contratar um caminhão, vou jogar lá na porta da cada marido. Os gatos eu posso até pegar, agora o sofá eu vou desejar lá na sua. Sabe o portão que ela vai sair de carro? Vou colocar assim, de transversal, assim, o sofá com os gatos. E aí ela vai apertar o controle pra abrir o marido. Não vai nada, não, gente. Ó, sabe por que ele não vai? Porque ele não pode ganhar. Agora você pode. Não pode me sonhar. Você pode ganhar. E além de ser uma casa mobiliada, tem energia solar, né? E também tem internet lá da DMS Fibra. Então, ó, Ener3 e DMS Fibra junto com a gente nessa promoção, entre outras empresas. Sexta-feira, o último sorteio da seletiva do mês de junho. Porque em julho, qual dia? Seis. Dia 6 de julho, acontece mais uma gincana lá no ginásio Eduardo Milanes, que é o ginásio da Lagoa Maior. Sim. Certo? Ele faz isso porque eu falo quadra. É, quadra é lá na sua casa. Eu falo quadra, as quadras da Lagoa, gente. Ginásio. E adivinha quem vai apresentar essa gincana? Por que você está apontando o dedo pra mim? Porque você vai. Férias. Quem disse? Bahamas. Aí você acordou. Ô, amor, aí você acordou, né? Estarei em Bahamas. Só que não. Só acompanhado. Israel. É, vai estar assim. Israel Spindola estará lá junto com vocês. Porque, olha... Você também. Emocionante. Eu também estarei lá. Vai ser a primeira vez que vamos apresentar a gincana juntos. Juntos. Exatamente. Depois de três anos aqui no estúdio, nós iremos apresentar a gincana juntos. Ou seja... Bagunça na certa. Zero dia de paz. Esquece a paz mundial. Se tá com a mar, zero dia de paz. Pra quê, gente? Paz? Zero. Olha os meus cabelos brancos. Olha a minha... Ah, a doutora também cuida de insônia? Não sei. A gente pode conversar daqui a pouco com ela também. Preciso, doutora. Fala de insônia. Eu vou apresentar uma casa de suco. Vou ajudar algumas verdades. É. Você podia sentar ali com a gente hoje. Mas eu vou dizer as verdades. É? Não durmo. Não como. É... Não tenho paz. O tal do homem é... Ou vou falar uma coisa. É aquele drama que vocês conhecem, né? Olha. Oh, meu Deus. Como que é dramático, bichinho. Se eu for mostrar os meus cabelos brancos que eu não tinha um, esse sim tem nome. Tem. Mulher, né? Se você fala, te critica. Se você não fala, também te critica. Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos para o intervalo, porque no próximo bloco tem. Tem. A casa é sua. Exatamente. E o assunto é sério. Lipedema. Agora o assunto é sério, hein, gente? Atenção, mulheres. Preste bem atenção nessa entrevista, porque realmente merece sua atenção. Exatamente. É já, já. Não saia daí, não. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede e vale. Fazer parte, vale. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, R$ 1.040. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. E comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. As festas chegaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas R$ 10,00, o MSCAP está sorteando R$ 130 mil só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, R$ 15 mil. No giro da sorte, R$ 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, R$ 130 mil. E só mesmo, R$ 130 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora. Onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas, jornalimentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Verticora realiza serviços. Tem anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria. Na Verticora, tudo vai ter os braços abertos para receber você. E o endereço certo é aqui. Na Verticora. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos, Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora está na hora do TVC Agora. Está na hora do A Casa é Sua. TVC Agora. Julho está acabando, mas ainda dá tempo de falarmos que é o mês mundial de conscientização do lipedema. Uma doença crônica que afeta principalmente mulheres. Aqui comigo já está a nutricionista Keila Bastos, que vai nos explicar um pouco mais a respeito deste assunto. Keila, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. E eu já começo perguntando, principalmente para o pessoal que está nos assistindo, o que de fato é lipedema? O lipedema é uma doença crônica, caracterizada pelo acúmulo de gordura depositado no corpo. Geralmente é acometido em mulheres, na parte inferior, só que também tem alguns homens. E o que acontece? O lipedema vem associado a alguns sinais e sintomas, como edema, que seria o inchaço. Esse acúmulo de gordura, excessos de gordura ali, desproporcional no corpo. Também tem hematomas, dores nas pernas. Essas são algumas associações do lipedema. Certo, Keila. E nós falamos sobre lipedema. Quem tem ou está procurando um diagnóstico, pode ver que principalmente o grau 1, ele é muito parecido com o celulite. Exatamente. Como diferenciar? Então, a diferença em relação à estética, o aspecto é bem parecido. Por isso que ele é confundido. Só que o que acontece? O lipedema vem associado a dores. Há muito inchaço, a hematomas. Então, se você tiver com esse aspecto de celulite associada a esses contextos, pode procurar um médico, um vascular, para poder te ajudar. Porque, lembrando, é uma doença crônica. Crônica. Certo. Tem vários tipos, parece que tem vários graus de lipedema. São quantos? São 5 graus, tá? E também tem o linfodema, que muita gente confunde com o lipedema. O lipedema, como eu falei, é o acúmulo de gordura, o excesso, na verdade, de acúmulo de gordura numa região desproporcional. Lá, o linfodema, ele já é acometido nos linfócitos. Ou seja, é o acúmulo de água entre a gordura de pó se tá ali. Olha, gente, muito bacana você falar a respeito dessa diferença. E o que causa, Keila? Porque, assim, a gente vem de alimentação, a gente coloca todas essas causas para que aconteça o lipedema. Mas não é só isso, né? Exatamente. Na verdade, o lipedema, ele vem de uma causa genética, só que também o ambiente que você vive influencia. Ou seja, se você tem um ambiente obesogênico, você come mal, come muita gordura, fritura, faz o excesso de uso de cigarros, de bebida alcoólica, não dorme direito, não faz atividade física. A probabilidade de você ter, se você tiver genética, é muito grande. Olha, tem mais uma pergunta aqui. A gente sabe que não tem cura, né? Como é uma doença crônica, não tem cura. Mas como que é o tratamento? Sim, não tem cura, mas o tratamento é feito dependendo do grau, tá? Se for o grau 1, a gente consegue com tratamentos estéticos e alimentação. Então, uma alimentação mais anti-inflamatórias, optar por uma dieta mais mediterrânea, aonde contém menos carne vermelha, mais peixes, mais azeite, mais frutas, legumes e verduras, para poder ajudar a desinflamar o organismo. Os vegetais verdes escuros também é muito interessante nesse processo. As frutas e leguminosas também vermelhas, como a melancia, a beterraba, a maçã, a ameixa, a uva, são alimentos que auxiliam nesse processo anti-inflamatório. E se for um grau mais elevado, isso em conjunto com o médico, porque também essa doença tem fator hormonal. Então, precisa ser averiguado isso. É bem legal você falar essa parte, porque, gente, eu trouxe a Keila aqui justamente para falar que essa é uma doença que é tratada de forma multidisciplinar. Ou seja, ela como nutricionista e também envolve vários especialistas aí na área de saúde, né, Keila? Exatamente, exatamente. E é um conjunto de fatores. Então, se você ter uma alimentação saudável, ter um estilo de vida saudável, fizer um tratamento estético associado e procurar o seu médico para ver se os hormônios estão equilibrados, consequentemente, você vai ali ter um aspecto melhor da pele e também não vai ficar inchado, não vai ficar sentindo tanta dor, vai desaparecer aqueles hematomas que às vezes você pensa, meu Deus, eu sou desastrada, eu bati e nem sei não onde que é. Só que pode ser o lipedema. Olha, através dessas manchas. Sim, são hematomas que aparecem também. Nós falamos logo no início, né, que é uma doença que causa principalmente em mulheres. Eu estava lendo a respeito do assunto e aqui no Brasil, né, mais de 10 milhões de mulheres são acometidas. Lá no seu escritório você atende alguma paciente que tem o lipedema? Sim, apareceu uma paciente, tanto é que foi semana passada, tá, com diagnóstico de lipedema. Então, nós avaliamos ali alimentação, os exames e aplicamos uma dieta mediterrânea, uma suplementação individualizada também com antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, para poder ajudar nesse processo e junto com tratamento estético e alimentação e o estilo de vida, ela vai ter uma melhora. Keila, dependendo do grau do lipedema, só a alimentação que a gente fazer aquela mudança, se alimentar melhor, a gente já consegue ter uma diferença ou precisa de uma suplementação, algum medicamento? Olha, como o lipedema é uma inflamação, a alimentação e a suplementação é o primeiro passo, é essencial. No grau 1, sim. Agora, a partir do grau 2, entra o tratamento estético também, para poder associar, porque senão você não vai ver um resultado tão bom quanto você gostaria. Olha, gente, então fica aí a dica, né, da Keila. Ela é nutricionista aqui em Três Lagoas, atende também, inclusive, conta para a gente, né, suas redes sociais, onde você atende, para o pessoal já tirar todas as dúvidas. Eu atendo lá no Terrace, minhas redes sociais são o Instagram, é arroba NutriKeylaBastos e o Facebook também é o mesmo. Olha só. E mais uma perguntinha, antes da gente finalizar, Keila, que eu deixei até aqui de stand-by, que é o seguinte, nós sabemos, né, que ser magro não é sinônimo de saúde. Com certeza. Não é sinônimo nenhum, gente, de saúde. Por isso, a minha pergunta é, lipedema pode ser diagnosticado em pessoas magras também? Também. Também. Como eu disse, né, é uma doença genética que não tem a ver somente com a questão do peso da pessoa. Então, eu já fiz uma vez uma bioimpedância numa mulher que estava eutrófica, ou seja, com a composição corporal normal, né, a percentual de gordura normal, só que no olhar esteticamente via outro aspecto, né? É aí aonde ela foi no médico e também foi diagnosticada. É mais difícil porque você vai achar que é celulite, não tem o tanto acúmulo de gordura porque ela não vai estar tão inflamada quanto uma pessoa obesa, mas existe sim. E quanto antes procurar o tratamento, como qualquer doença, né? Quanto antes você procurar o tratamento, melhor aí você vai ter de cura, de amenizar, né, essa inflamação. Com certeza. E o estilo de vida, né? Precisa mudar o estilo de vida. Então, precisa dormir melhor, precisa comer melhor, desembalar menos, descascar mais. Precisa cuidar dessa parte porque senão outras doenças crônicas também podem vir associado. Maravilha. Keila, muito obrigada, né, por disponibilizar um tempinho aqui pra gente pra falar desse assunto tão importante que o mês de junho é o mês mundial de conscientização. Como nós falamos aqui, mais de 10 milhões de mulheres no Brasil são acometidas com o lipedema. E a Keila tá aqui, né, como nutricionista, também pode te auxiliar, pode te ajudar tanto nessa, tanto com essa doença, né, como com outras também, ou até mesmo ajuste de alimentação. Pode procurar a Keila. Keila, muito obrigada mais uma vez. E se tem a casa é sua, tem o quê? Verde, flora, floricultura e paisagismo que cuida do seu jardim, cuida do jardim da sua empresa, da sua casa. Faz uma pessoa mais feliz quando você leva aquele buquê de flores maravilhoso. Então, aqui em Três Lagoas você pode contar com verde, flora, floricultura e paisagismo. Você tem aquele projeto aí? Pode levar lá porque eu tenho certeza que toda a equipe vai colocar na prática pra você. Verde, flora, floricultura e paisagismo fica aqui em Três Lagoas e você pode encontrá-los também na rede social. O endereço é Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O telefone é o 3524-9767. Eu vou pra um rápido intervalo e volto já já junto com Israel Espíndola. Não saia daí! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal, nas datas mais importantes pra sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte 130 mil reais de uma só vez MSK que ajude e concorra Quem ama cuida Quem ama cuida Por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem eu sou Maria eu sou Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra Vazos, produtos de chifras ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços em anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticlora, a Verticlora sempre vai ter os braços abertos e vai receber você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Vem aí, o principal evento esportivo da região Segunda Corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade Imed Foco Serviços e Unicred Eleva Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tec MS Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal Dias 28 e 29 de junho na UEMES de Aquidauana Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação São temas deste encontro onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade Inscreva-se em pantanaltecms.com.br Estamos de volta Para Ir para o Facebook Olha, temos recados Saber se temos mais recadinhos por lá Já vi de cara Roseli Bernardes, bom dia Bom dia, Roseli Uma ótima terça-feira para você Roberto G, manda um abraço para minha família Mandamos um abraço A Regina Santos, bom dia, Mari e Israel Um abraço, Regina, para você Um ótimo dia para você No JP News Temos a Maria Santos Bom dia, Israel e Mari Um abençoado dias para vocês Obrigado Beijo, muito obrigada, Maria Para você que está acompanhando ao vivo Uma ótima tarde de terça-feira Para você que está acompanhando a reprise Excelente noite De terça-feira Amanhã é quarta Nós estaremos aqui de volta Sempre no ao vivo Às 11h ao meio de 45h E a reprise Das 17h às 18h45 Se Deus quiser Amém Então olha Beijo para vocês Muito obrigada pelo carinho E audiência de hoje Amanhã estaremos de volta Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Para quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une Agora 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 Agora